A última cena, acabou, estamos voltando agora para um dia inteiro de viagem, até Vancouver, até lá, tchau, espero que tenha gostado do filme, porque a viagem foi ótima. Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! É muito pior que eu vou dizer. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.